11 de março. O apego é uma fuga. Tentem estar conscientes do vosso condicionamento. Só o podem conhecer de forma indireta em relação a algo. Não é possível estarem conscientes do seu condicionamento como uma abstração, porque nesse caso tudo se passa a um nível meramente verbal com pouco significado. Estamos apenas conscientes do conflito. O conflito existe quando não há integração entre o desafio e a resposta. Esse conflito é o resultado do nosso condicionamento. O condicionamento é apego. Apego ao trabalho, à tradição, à propriedade, às pessoas, às ideias e assim por diante. Se não houvesse qualquer apego, haveria condicionamento? É claro que não. Portanto, por que é que sentimos apego? Sinto apego ao meu país porque através da identificação com ele me torno alguém. Me identifico com o meu trabalho e assim o trabalho se torna importante. Eu sou a minha família, a minha propriedade. Estou apegado a tudo isso. O objeto do meu apego me oferece um meio de fuga ao meu próprio vazio. O apego é uma fuga e é a fuga que fortalece o condicionamento. O apego é um só de barco que fortalece o condicionamento. Obrigado.